Oi gente, tudo bem gente? Olha só, hoje eu vim dar dica pra vocês como ganhar dinheiro pela internet, é isso mesmo, certo? Cabeleireira também ganha dinheiro pela internet, minha filha, tá pensando o que? Aí eu vou dizer pra vocês como vocês podem ganhar dinheiro, um dinheiro extra também vai virar como profissão, assim, tipo, eu tô quase profissional, né? Mas só tô ganhando extra, tá bom? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Mary Regina, eu sou cabeleireira, ainda sou consultora no Marquei, e nem por isso eu deixo de trabalhar com outras coisas, que é o quê? Fazer blog pras pessoas, eu ensino as pessoas a fazer blog, eu ensino as pessoas a fazer site, eu ensino as pessoas a fazer canal no YouTube, eu ensino as pessoas a fazer seu Instagram profissional, Eu ensino as pessoas a vender pelo celular, pelo WhatsApp, quer dizer, as pessoas elas me pagam, elas me contratam pra poder eu tá ensinando isso pra elas, tá? Mas, peraí, Mary, eu não sei nada disso, não, tudo bem, peraí, eu só tô dizendo o que que eu faço, tá? As dicas ainda vêm aí, veja só, se você sabe escrever, você pode criar um blog, quando você cria lá um blog, tá? E começa a colocar conteúdo de um assunto que você gosta, pode ser um assunto religioso, de futebol, sei lá, cozinha, como arrumar casa, como organizar casa, sei lá, ou alguma coisa que você gosta, vê o que que você gosta, tenta descobrir o que você gosta e você faz um blog lá, e esse blog você começa a compartilhar, quanto mais visualizações esse blog tiver, melhor, por quê? Porque as empresas procuram esse tipo de blog pra fazer comercial, elas pagam, no mínimo, cem reais, no mínimo, gente, cem reais, tipo, botar só um banizinho pitititito no seu blog, é com post nas redes sociais, por exemplo, se você tem um Instagram, tá? Aí teu Instagram tá lá bombando, 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 sei lá, tem muito de gente lá no teu Instagram, e tu não ganha dinheiro? Por que tu não tá ganhando dinheiro? As empresas procuram esse tipo de Instagram pra poder tá lá fazendo os posts dela, se as empresas não te acharam, tu faz o seguinte, tu vai atrás dela, claro, né, tu vai ficar o que aí, amiga, de perna do ar, sem fazer nada, ai, coitadinha de mim, que nada, né, tu vai entrar nessas empresas, chega lá e oferece teu Instagram pra ela, mostra lá os teus números, quantas pessoas vêem, quantas pessoas se seguem, as empresas ficam doidas por isso, tá? Ah, cria uma loja virtual, essa é boa também, certo? Então, se tu vende, amiga, se tu vende coisa aí, sei lá, tu é sacoleira, que hoje nem sacoleira existe mais, né, todo mundo agora tá vendendo alguma coisa, aí tu faz o que? Tu vende pela internet. Ah, quer, vende pela internet, faz uma lojinha, hoje é super fácil criar uma loja pela internet, tu cria uma loja, tu bota as coisas lá e tu faz, tu faz crochê, pega teu crochê e põe lá, faz uma lojinha, começa a vender pela internet e fica lá divulgando pras amigas, tu vai vender pra caramba, olha só o que eu tô te falando, outra, ó, vinda de e-book. Sabe o que é e-book? E-book são livros digitais, livro que você não pega na mão, tá dentro da internet, que as pessoas compram pra poder ler o conteúdo que tá lá dentro. Então, se tu gosta de escrever, quer escrever, cria um livro de qualquer coisa, pode ser de receita, pode ser de viagem, né, pode ser de qualquer coisa assim que você sabe fazer. Então, você cria isso, ou se não, paga alguém pra criar, mas eu acho melhor você criar, porque eu vou dizer como é que eu faço os meus. Então, eu trabalho, além de ser cabeleireira, Mary Kay, eu trabalho também fazendo esse tipo de trabalho pras amigas que não sabem. Então, as amigas já estão me procurando, porque tá vendo o meu Insta funcionando, tá vendo eu vendendo pelo WhatsApp, tá vendo eu vendendo pelas redes sociais, então ela me procura. Mary, como é que você aprendeu isso? Aí, não dá pra te falar tudo, mas eu vou te deixar um presente. Eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo, pra você clicar. Tu vai clicar no link e vai ver um vídeo, cara, e tu vai ver esse vídeo e vai te ensinar como você fazer o que eu faço. Isso é isso. Acabou o vídeo. Acabou! É isso, né? Tchau! Não tá esperando o que? Acabou o vídeo! Clica aí embaixo, tá? Clica no link. Tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!